Eu penso que é um jogo interessante, primeiro porque na Coreia para os fãs, para o futebol é uma promoção importante. E depois porque não é sempre que tu tens contacto na Coreia com o nível de jogadores que podes estar aqui a jogar. Em fundo tem a visita de um dos melhores jogadores do mundo, para mim o melhor jogador do mundo e é sempre uma visita importante. Por outro lado, para os jogadores coreanos, que jogam o campeonato coreano, é também interessante poder ter este jogo. Bem, portanto foram dois jogadores que foram nossos jogadores e constituía um pouco a dupla de ataque. Era na altura Ronaldo, Higuaín e Benzema ou Zil. São dois grandes jogadores, é sempre bom rever, porque são dois grandes jogadores, dois amigos que eu deixei. E que estou a vê-los passados ao Cristiano já ouvi antes, mas ao Higuaín, por exemplo, já não vejo pai há cinco ou seis anos. É sempre bom rever. É difícil encontrar um weak point em um jogador como ele, porque é um jogador forte, é um jogador rápido, é um jogador intuitivo. Então não é fácil encontrar um weak. Neste jogador de classe mundial é difícil encontrar um ponto menos forte, porque ele é um jogador muito positivo, mesmo com faltas, não é um jogador que instabiliza emocionalmente e é muito eficaz. Não esquecer que ele pertenceu à dupla dos 100 golos. A dupla dos 100 golos do Real Madrid foi ele e o Higuaín, mais o Benzema. Portanto, vai ser uma luta interessante entre Dongô e Buffon. Entre Dongô e Buffon é uma luta interessante, eu acho que o Dongô, por exemplo, o Dongô pode fazer golo a Buffon, mas o Buffon não vai fazer golo a Dongô. Então um ponto mais efetivo é... Fala isso, diz que é esse, que o Dongô é uma ameaça para Buffon e o Buffon não é ameaça para o Dongô. E aí